O GE não sabe que o Corinthians já perdeu em todas as instâncias. O que tem a ver Corinthians com o Flamengo? Olha, situação do Flamengo é tensa, grave, muito tenebrosa e eu vou explicar para vocês. Mas antes eu quero colocar aqui que a situação do Corinthians é muito delicada, porque juntando as dívidas do estádio mais as dívidas anormais que o Corinthians tem, são quase 2 bi. E essa situação que eu vou deixar o próprio Neto explicar para vocês ali é muito tensa e o Corinthians está dando passos largos para ser um próximo cruzeiro. Bom, a do Flamengo, o que significa? Por que eu estou comparando? Para a gente ter muito cuidado. Lá atrás se juntaram um grupo de empresários, pessoas bem intencionadas realmente com o clube de regatas do Flamengo para tirar quem? Patrícia Murim, que vinha fazendo uma péssima, uma desastrosa gestão. Juntaram para tirar ela, inclusive o Landim é desde o início do grupo. E Rodolfo Landim anuncia que a sua nova aliada é Patrícia Amorim. Acreditem, se quiser, como está sendo noticiado na mídia. A minha preocupação é quais os cargos, quais os benefícios, porque o clube se vive uma política. O que Patrícia Amorim vai fazer ali, saindo Rodolfo Landim e agora Dush vai ser apoiado. Então tem outras chapas se montando. Mas o que muito me preocupa é Patrícia Amorim. E eu vou citar aqui algumas situações da sua gestão que deixaram muitos flamenguistas com raiva. E só de ouvir falar o nome dessa mulher a gente já fica arrupiado. Bom, a gente tem ali que ela saiu deixando 750 milhões em dívidas. Se a gente for fazer uma conversão hoje, fazer uma atualização nessas dívidas, a gente chega perto do Corinthians quase 2 bi. Bom, lá atrás ela tinha uma arrecadação de 200 milhões de reais e devendo 750. A conta não batia, não fechava. A gente achava que era impagável. Hoje está completamente o inverso. Estamos ali com mais de 1 bi e hoje não temos mais dívidas. O único clube grande que sanou as suas dívidas. Bom, e pra que Patrícia Amorim? Bom, e eu ainda falo mais. Ali teve uma situação muito séria, muito crítica do Zico. O capitão Léo acusou o Zico de roubo. Ali do clube do Zico, que alguns jogadores treinavam lá, alguns jogadores da base também jogavam lá. E Zico foi acusado de estar levando vantagens do Flamengo por trás, acusado pelo capitão Léo e Patrícia Amorim acobertou. Ficou do lado do capitão Léo e Zico permaneceu no clube por apenas 4 meses. E Patrícia Amorim tratou o maior ídolo da história do Flamengo como um lixo. Esse, pra mim, é um ponto muito sério. Bom, teve uma outra situação ali também que eu pontuei. Bom, Landin gosta de briga, né? Socos, pontapés. Gosta que os membros da comissão, os jogadores, trocam socos e pontapés. O próprio Blas, mordedor de virilha. E não faz nada. Pois é, coincidência, né? Lá atrás, o ex-esposo da Patrícia Amorim trocou socos, bateu num conselheiro do Flamengo e nada foi feito. Então, um casamento perfeito de Rodolfo Landin e Patrícia Amorim nesse quesito, né? Eu já mostrei vídeos aqui, eu vou colocar o pontinho aqui na pausa minha fala de como Rodolfo Landin também trata os seus ídolos. No caso, o Nunes. Eu já coloquei aqui no canal. Isso muito me indignou. Bom, então, Patrícia Amorim não respeita o seu maior ídolo. Rodolfo Landin também não respeita os nossos ídolos. Gostam ali de muita confusão e não fazem nada. São modo banana. Landin falou tanto do modo banana do bandeira de melo e hoje age da mesma forma. São expert em ganhar dinheiro. São lixo no departamento de futebol. O Flamengo, ele se toca sozinho com toda a confusão. Vocês imaginam se o Flamengo tivesse um departamento de futebol profissional. Meu Deus, estaríamos realmente num outro patamar muito mais avançado. O que não dá para o Parque São Jorge é ter avançado quase 18 mil metros lá e tomado 500 milhões que o Curitiba vai ter que pagar ainda. Vocês sabiam disso ou não? Passos públicos lá. Vocês sabem, hein? Estacionamento. Vocês da imprensa sabem, hein? O GE sabe disso. O GE não sabe que o Curitiba já perdeu em todas as instâncias mais de 500 milhões de reais e que não tem mais como reverter isso. Porque invadiram 18 mil metros da prefeitura. Vocês sabem aí do GE? Não sabe? Não. 500 milhões e já perdeu em todas as instâncias? E vai ter que pagar? Ah, também do estacionamento que tinha lá, que todo mundo pagava. Onde? Quem que é o dono? Onde tá? Onde foi tudo isso? Bom, vocês viram que tem semelhança de Rodolfo Landim e Patrícia Morim, que infelizmente Patrícia Morim ainda tem muita força ali dentro do clube, né? Infelizmente ela tem muita força. E o que vocês acham dessas coincidências, dos tratativos aos nossos ídolos, das pancadarias que eles não fazem nada, não fizeram nada? O que vocês acham dessa aliança que pra mim é muito perigosa para o Flamengo?